Mensagem de Deus para hoje. A palavra de Deus tem sido uma luz orientadora para muitos de nós, fornecendo sabedoria, força e esperança em tempos difíceis. Hoje, estamos aqui para receber uma mensagem de Deus. Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes esquecemos de parar e ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Mas, hoje, vamos pausar e abrir nossos corações para receber sua mensagem. Todos enfrentamos desafios diferentes na vida. Alguns de nós podem estar lutando com relacionamentos, enquanto outros podem estar lutando contra problemas de saúde. Mas, não importa qual seja o problema, Deus está sempre lá para nos guiar e mostrar o caminho. Vamos orar juntos e pedir a Deus que fale conosco hoje. Vamos abrir nossos corações e mentes para receber sua mensagem de amor, esperança e graça. Em tempos como estes, quando o mundo está cheio de caos e incerteza, precisamos confiar em Deus e acreditar que Ele tem um plano para nós. Precisamos ter fé em Sua bondade e em Seu amor por nós. A Bíblia nos diz que o amor de Deus é incondicional e que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Vamos nos agarrar a essa verdade e encontrar conforto e força em Suas palavras. Ao cantarmos louvores a Deus, vamos lembrar que Ele está sempre conosco, nos guiando, protegendo e abençoando. Vamos viver nossas vidas de uma maneira que o agrade e traga glória ao Seu nome. Que a mensagem de Deus para hoje encha nossos corações de alegria, paz e esperança. E que continuemos a andar na luz dEle e compartilhar Seu amor com os outros. Amém.